A segunda reportagem sobre roubo de celulares, nós vamos mostrar que a Avenida Paulista é uma das áreas onde mais se roubam aparelhos na cidade. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados quase 3 mil casos. Eram 7 horas da noite quando esta mulher que prefere não mostrar o rosto foi abordada por dois bandidos. Ele pulou da moto e já veio com a arma. O bandido me convenceu com as palavras calma dele, ele disse assim, mina, tu vai morrer. Aí levou o celular e levou a bolsa. O telefone levado era de última geração, ela tinha começado a pagar as prestações. Estou com prejuízo financeiro, mas eu sinto mais o prejuízo moral, de saber que tem uma pessoa com um objeto que me pertence, cujas informações ali, eu não sei até que ponto elas podem ser quebradas ou não. No caso do Lucas, foi numa fração de segundos. Estava esperando o meu namorado e peguei o meu celular para falar com um amigo. De repente eu senti ele ser tirado da minha mão e antes que eu pudesse reagir, eu olhei e vi um cara de bicicleta, mais ou menos uns 15, 16 anos, correndo extremamente rápido. Cheguei a correr atrás dele, a gritar, e aí o moleque virou a rua e sumiu. Não é de hoje que a chamada gangue da bicicleta age na Avenida Paulista. Gente que se aproveita do descuido alheio para furtar telefones cada vez mais sofisticados. Por mais que você saiba que a Paulista é uma região delicada, você precisa passar uma informação. Então não é nem por questão de desuso. Mas você se sente violado, porque é uma coisa que você luta com trabalho, com dignidade, né? E aí você é roubado. Não existe uma categoria específica das ocorrências envolvendo aparelhos de celular. Nos boletins de ocorrência da polícia, elas são registradas como furtos ou roubos em geral. Por isso, é tão difícil saber o crescimento exato desta modalidade de crime. Mas o que se sabe, no entanto, é que a Avenida Paulista, e mais precisamente este trecho em que nós estamos, é o campeão desses casos na cidade. É o trecho entre as Alamedas Campinas e Joaquim Eugênio de Lima, bem em frente ao prédio da TV Gazeta. Este pedaço concentrou a maior parte dos quase 3 mil casos registrados na Paulista entre janeiro e junho deste ano. O aumento de furtos aqui foi de 53% no período e o de roubos, 30%. Os dados foram obtidos via lei de acesso à informação e divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. E tem até dia e horário mais visado pelos ladrões. É domingo, entre uma da tarde e sete da noite, dia em que a Paulista é aberta para lazer e com mais gente circulando. Na delegacia da região, os números confirmam que houve uma escalada de roubos e furtos na Paulista. Solicitamos a entrevista com a delegada titular, mas o pedido foi recusado. Enquanto isso, a população faz o que pode para evitar ser vítima da violência. Eu não costumo atender o telefone no meio da Paulista ou em qualquer outra rua. O celular sempre guardado e prestando atenção quem está nos seus arredores. A Polícia Militar afirma que mil e uma pessoas foram presas durante o ano passado envolvidas nos crimes de roubo, furto e receptação de celular e 1.137 aparelhos foram apreendidos na área da primeira seccional no centro. Em operação feita há um mês na avenida, a Polícia Civil atuou quatro pessoas em flagrante por receptação e apreendeu vários objetos, relógios e celulares. A Secretaria da Segurança Pública diz que reforçou o policiamento na região da Paulista principalmente aos domingos, dia em que ela é aberta ao público para lazer.